E muitas cidades pelo país ainda preservam a tradição do carnaval de rua. Em São Luís do Paraitinga, as marchinhas e aqueles bonecos gigante são algumas das atrações. A pequena São Luís do Paraitinga, a 185 quilômetros da capital paulista, respira arte pelas ruas e é conhecida como a cidade do artesanato, dos bonecões, do saci-pererê. Em 2010, virou notícia por causa da enchente que destruiu parte deste patrimônio histórico. Mas tudo foi reconstruído e nessa época do ano, os pouco mais de 10 mil habitantes recebem turistas de todo o Brasil em busca do carnaval de rua. Toda a região aqui do Vale do Paraíba e do Estado de São Paulo tem a oportunidade, no Festival de Marchinhas, expressar sua musicalidade. E acredite, esta festa só passou a ter força na década de 80, pela atitude deste homem, Monsenhor Inácio de Oia, líder religioso da região durante 40 anos. Recém-chegado da Itália no início do século passado, ele ficou indignado com a festa. Segundo o Monsenhor, as pessoas da cidade que ousassem brincar o carnaval, teriam a partir daquele momento um rabo e também chifres. E isso assustou todos os religiosos daqui. Esse boneco que homenageia a Cuca de Monteiro Lobato foi um dos primeiros a sair às ruas na volta do carnaval da cidade. E a festa não parou mais. O esquenta aqui em São Luís do Paraitinga começa de noite, nas ruas, pequenas ruas aqui da cidade. E o instrumento para isso são as famosas marchinhas. Você sempre dança marchinha? Sempre, sempre que eu posso, né? Uma vez por ano, no mínimo, tem que dançar. É o coração da cultura, né? Carnaval de novo aqui. E é muito bom. E venham, viu? Ah, e sobre a maldição dos chifres, ela agora é apenas uma brincadeira. Perigosa! Outras informações sobre os blocos de carnaval de rua você encontra no portal da RedeTV.